Boa Vista vai pegar esse pessoal aqui do Fluminense, ó. Fluminense e Boa Vista jogam sábado, primeira semifinal da Taça Guanabara. Eles estão apostando nos mineirinhos. Fred e Rafael Moura. É um privilégio trabalhar na praia, principalmente para quem cresceu longe do mar. Como o mineiro Rafael Moura. A gente não tem praia no nosso estado, então quando a gente pode, primeiro o trabalho, mas ali depois pegar o mar, dar uma limpada, dar uma relaxada, faz parte. O He-Man está na crista da onda. Cinco gols em três partidas. No Campeonato Carioca são três gols em dois jogos. Realmente uma fase impressionante, eu diria. O futebol e as suas teses. Muita gente diz que um ataque para ser eficiente, para ser bom, precisa de um jogador forte e de um jogador rápido. No Fluminense a história tem sido diferente. Juntos, Fred e Rafael Moura somam 11 gols. Mais do que o ataque de oito times do Campeonato Carioca. Eu e o Fred, querendo ou não, a gente tem uma qualidade de fazer o pivô. Mas tanto ele quanto eu, a gente sai um pouco para buscar o jogo e criar as jogadas. Isso chama marcação e sobra mais espaço para o outro lá na frente. Altos, fortes, Fred e Rafael Moura. Como bons mineiros, os dois adoram o mar e também as redes.